Hello students, turma do quarto ano, sejam muito bem vindos a mais uma aula de inglês aqui da escola Newton Ferreira da Silva. Eu sou o professor Fábio, você já me conhece e na nossa aula de inglês hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o weather, que é o clima, ok? O tempo. E para quem estiver vendo essa aula pela manhã, good morning. Quem estiver vendo a aula pela tarde, good afternoon. E quem estiver vendo a aula só pela noite, good evening. Então aqui no nosso primeiro slide, como vocês estão vendo aqui, a gente vai falar sobre o weather, que é o clima. Então a gente vai falar mais uma vez, né? Porque a gente já falou na primeira parte. Então nessa segunda aula a gente vai falar, nessa próxima, nessa aula a gente vai falar numa segunda parte um pouco mais sobre o assunto, tanto no quente como no frio. Mas no próximo slide aqui a gente tem, ó, talking about preference, falando sobre preferências. E aqui a gente tem o primeiro, I like weather. Aí temos a palavra warm, que é quente, né? Aquecido. I like warm weather. Eu gosto de clima quente ou aquecido, né? Quando fala de quente, pessoal, warm não está no sentido de muito quente, não. Aquele quente que, tipo, dá para a gente sair, para fazer um passeio, dar uma volta, enfim, certo? Warm é mais moderado, certo? O hot é que é quente mesmo. Então aqui na segunda frase tem, I love it when it is sunny. Eu amo quando está ensolarado. I love it when it is sunny. No caso aqui na terceira frase, I prefer, aí tem to weather. Eu prefiro, aí tem aqui, olha, hot e tem freezing. Aí então a gente poderia encaixar. Freezing to hot ou então hot to freezing weather. Ou seja, eu prefiro quente do que o congelante. Ou pode ser ao contrário. I prefer freezing to hot weather. Eu prefiro congelante do que o quente, né? Do que aquele quente, o hot, ele está no sentido de muito quente mesmo. Na penúltima frase diz aí o seguinte. I hate days. Aí tem a palavra storm, que quer dizer tempestuoso, que tem muita tempestade. Chuva com trovão, com raio, com relâmpago, certo? Então isso daí o stormy. Eu odeio stormy days. Está dizendo aqui na frase, né? Eu particularmente gosto muito. Na última frase desse slide diz aí, I don't mind the rain. Ou seja, eu não me importo com a chuva, ok? Tipo, não tem problema se chover, ok? Tem gente que não gosta de jeito nenhum, né? Eu particularmente gosto muito de chuva. No próximo slide a gente tem aqui, ó. What's the weather like in spring? Como é o clima na primavera? Aí pelas fotos, como vocês estão vendo aqui, ó. Muitas flores, as árvores, as pessoas aqui deitadas na grama, né? Os campos, os rios. Uma coisa bem bonita, né? Um cenário bem bonito. Mas aí diz, ó. It's flowered and warm. É florido e quente, né? E aquecido. Então deve ser um dos climas mais agradáveis aí dos quatro, né? Se não for o mais agradável. No próximo slide a gente tem aqui, ó. What's the weather like in autumn? Como o clima é em outono? Outume quer dizer outono. What's the weather like in autumn? Então aí pelas figuras que vocês estão vendo, pelas fotos, né? Também é um clima que particularmente eu gosto muito. Parece ser muito agradável, né? Aí o clima bem ameno. Não tão frio. Também não tão quente. Certo? Bem assim, meio termo. As nuvens, o vento. É um clima, deve ser um clima muito agradável. O outume. E aí embaixo diz, ó. It's cold and cloudy. É frio e nublado. Cloud é nublado. Cold quer dizer frio. Ok? No próximo slide. What's the weather like in summer? Como é o clima no verão? Então aí pelas figuras é um dos climas também bem agradáveis. Eu particularmente gosto muito aí de estar nessas situações, certo? Principalmente quando se trata de praia. Acredito que vocês aí do outro lado também gostem de praia. E aí embaixo diz, ó. It's sunny and hot. É ensolarado e quente. Quando é muito quente já não é mais agradável, né? Muito quente aí não é muito... Não é muito clima pra poder se divertir, não. No próximo slide a gente tem aqui, ó. What's the weather like in winter? Como é o clima no inverno? Pelas figuras aqui, né? Já dá até aquele friozinho. Então aí pelas figuras, pelas fotos, aí vocês veem muita neve. Neve deve ser bom, mas demais. Neve demais? Acho que não. Acho que tudo demais acaba aqui desagradando. E aí embaixo tem a frase, ó. It's snowy and freezing. É nevado e congelante. Freezing. Ok? No próximo slide a gente tem aqui, olha, as rotas. In north, no norte. In south, no sul. In the east, no oeste. In the east, no leste. In the west, no oeste. In the center of the country. Ou seja, no centro do país. Então aí a gente tem as rotas aí, ó. North, norte. South, que é o sul. East, que é o leste. West, desculpa. West, que é o oeste. In the center of the country. No centro, no meio do país. No próximo slide a gente tem aqui, ó. Weather forecast for London. Então aqui seria a previsão de clima do tempo pra Londres. Então a gente pode ver aqui algumas simbologias, ó. O solzinho, morning, de manhãzinha aqui. Então tá mais doze graus. Então aqui tá um friozinho bom, ok? Mais doze graus Celsius. Já aqui, isso no caso de Tuesday. No caso da terça-feira. E já in the afternoon, aqui na tarde, já plus seventeen Celsius. Mais dezessete graus, dezessete graus positivos, né? Então aqui ainda tá um pouquinho frio. E já aqui no evening, à noite, né? Isso no comecinho da noite. Forte Celsius. Quatorze graus Celsius. E aqui no night, twelve Celsius. Quatorze, doze Celsius, ok? Já ficou mais frio, ok? Já ficou de noite, ficou como se estivesse aí de manhã. Ok? No próximo slide, a gente tem aqui, olha. What can you do in spring? O que você faz na primavera? E a gente tem aqui aí sugestões, ó. Que pode fazer. O gardening, que seria jardinagem, né? Isso, organizar o jardim. O cycling, que seria aqui andar de bicicleta, dar umas pedaladas. Walking with a dog, passear com o cachorro. Go for a walk, fazer um passeio aí, né? Fazer uma caminhada. No próximo slide, what can you do in summer? O que você pode fazer no verão? Hum, tem um monte de coisa legal, né? Stay in the sunlight, ficar ali tomando a luz do sol, né? Tomar ali um banho de sol. Bathing, bathing in the beach. Ou seja, tomar banho ali na praia. Go to the mountains, também tem a opção de ir para as montanhas. Have a picnic, tem um fazer um piquenique ali com a família, né? Com os amigos. Deve ser uma ótima opção. No próximo slide, what can you do in autumn? O que você pode fazer no outono? Então, a gente tem aqui uma infinidade de coisas. Get mushrooms, pode pegar cogumelos. Tem alguns cogumelos que comem, viu, pessoal? E outros que são venenosos. Então, tem que saber aí, tem que conhecer o cogumelo para antes da gente poder fazer o consumo dele. Play in the park. Ou seja, brincar no parque, né? Halloween party. A festa de Halloween, que é uma das melhores. Reading. Ou seja, ler. Isso tem gente que gosta bastante de ler ali num climazinho frio, num climazinho agradável. No próximo slide, what can you do in the winter? O que você pode fazer no inverno? Então, a gente tem aqui mais coisas também legais, como play in the snow, né? Brincar na neve. Skying. Pode aí esquiar na neve. Make a snowman. Fazer um boneco de neve. E entre outras coisas, né? Então, não é tão desagradável não, certo? Neve demais é que é desagradável, ok? Então, essa é a nossa aula. Espero que vocês aí tenham absorvido o conteúdo que a gente teve hoje. Deixa um abraço virtual para vocês e nos vemos na semana que vem, ok? Bye, bye. See you next class. E aí